Então cola com nós, agora nós já vamos falar que promessa é dívida, então já vou bater na lista do salve aqui ó Pra quem não sabe como funciona o salve, eu vou explicar, é assim Primeiro de tudo, vamos mandar o salve pro Peuzinho O Peuzinho tava acompanhado do LK Gilká É uma coisa que eu não sabia ler, mas eu aprendi só pra rimar O Edivaldo também assiste com nós, quando posta vídeo ele vem muito veloz Parece um trovão, e é isso aí quebrada Tamo aqui junto no Rimas Elaborado É nóis, até o próximo vídeo Pra Porto Alegre, o prêmio não tá na R-Rap Você é uma criança paia Se liga nessa tita, eu pego tua irmã de saia Demorou, eu chego nessa cena e vou rimando sem caô Cê não pega minha irmã, pode crer Ela quer um cara de futuro e não um vagabundo igual você Mas eu vou entender a cena O Drekla vai rimar, mas arranjou, foi problema Ele lançou um som nessa sessão Eu tô trampando pra caralho, rimando pra caralho É, só que não É assim que não, a sua casa cai Abaixa a voz, cê tá falando é pro seu pai Nunca se ligaçar, falo pra você Você tá no colégio Eu tô lá com a TT De meu pai, cê hein, Túlio Meu pai é o Naui De tu eu não tenho orgulho Eu tô na disciplina Me presta esse fone pra eu não escutar tua rima Porque eu já não tô nem aguentando Você tirou a mão Eu sigo no papo improvisando E se tu não quiser escutar minha rima na capacidade Significa que tu não quer escutar a verdade E mano, não é puro e bop Olha o cachorrinho do hip-hop Que cê não vai escutar nada Se o ZL MC já tá mandando a rima que é bem pensada Late, late Moleque, cê não tá pronto pro combate Vou jogar a coleira Só que eu só vou te dar um sim do hip-hop Se não falar besteira Eu não sou impotente, joga minha coleira Porque você tá preso na sua própria mente Aí, meu mano, o meu peço aqui é favela Já que eu sou cachorrinha mordida na tua caneta Ah, meu mano, na simplicidade Eu não tô preso Sou carcereiro de MC pela metade Então vai jogar de novo Você sabe meu freestyle é só renovo MC pela metade, papo reto Eu sou exterminador aqui de MC completo Vem pro pai, pô Vem pro pai, capindo pra bunda Vem pro pai, velho Olha só Pô, é, perê, para de gracinha Se começar a chover pirata Tu faz pouco de sombria Pô, é, perê Você sabe que eu já posso voltar Pô, não fica só e seja inteligente Tem carne fria Pô, e aqui é carne fria Pô, é, perê Você tem que me matar A carinha é quadrilha Cê na churrasqueira que eu vou te torrar Porque se liga, deixa eu te falar Tá respirando fundo Quando a neba tenta não deixar cair Se liga no meu papo Deixa eu te explicar Você tá achando credito que você vai me ganhar Se liga, mano, que eu tô feliz Pra fazer sua barba sem portar Tem que dar um drift no nariz Como é no que você fala Você não vai me ganhar Porque você é um zentanê A sua mãe falou que você é bonita É que você puxou ela E por isso que é mentiroso Caralho, falou da mãe Essa que é a disciplina Mentirosa é você falando que eu sou feio Parece o Pinóquio Só quer ver seu feminina Eu vou rimando Sabe que agora no improvisado Com certeza vou dormir com o travesseiro Diz o ditado Antes só que mal acompanhado Olha que ideia louca O Pinóquio cresce no nariz Do seu caso cresceu a boca Na moral É diferente Cresce meu bem Se enquanto no Salvador Acrescente o dente Sou sagaz Para as novinhas No contatinho do pai Se acostuma Para as no contato E aí não pega nenhuma Na moral A poesia é bela É que eu não sou de ninguém Eu sou de todas elas Esse que é o proceder No contatinho do pai Leva para o fim do fome Ele é de todas elas Eu represento a rua Você é de todas elas E nenhuma dela é sua Se lidar no meu copo Minha rima é um atropelo Dá pra esconder um pack De 30 no seu cadelo Eu tô tranquilo Pego drama Chega fazendo na gastação É pra esconder no seu Que é o meu cabelo Fizeram o pão do seu Com a pá de pedreiro Parceiro É namorado de coisa estranha Olha o parceiro Para o meu parceiro Não se assanha Eu sou nego Drama de doma voadora Por que que tava escrito Perigo No ar na sua incubadora Veio pra caramba Se ligar no meu papo Que cristalha no trabalho É o parceiro Eu vou fazer o namorado Eu vou fazendo assim Improvisado E por que eu nasci Eu tava escrito abandonado É sempre Fazendo sempre assim Se ligar no meu peito É me sentir Eu sou o que me ensina a fissura Na cara dura Irmão A Crisim de tortura Depois eu mando só os caras que param aqui Só me encostura Irmão Esse mano paga de insano Parece o maracobamba Depois de um fogão baiano Você é íntimo É eu Só com o que eu faço Um bagulho Tu vem criticar Meu amor Ou tá ligado Se o nome é assura Eu vou passar Sufogo mesmo Porque tu é excesso de feiura Qual é o meu parceiro Se liga tranquilo Lá no moda só É o maracobamba E o jojibuchi Depois cheira a pó Caramba Tem que irá tá acontecendo MC ou a noite Vai subir Não vai descendo Eu vou te dar um abraço Nessa batalha de sangue Me agradece a guardada Isso aqui é plantação de cante Fica mais cariça Eu tô pra quem nem não cita Cabo ali Grabo Vico Iscaripa Qual é o meu parceiro Maró Eu fui pra curtir Com os irmãos Passar roupa Na nossa Vizinho indo fora Tem que voltar presente Chapa quente MC ourocha Só freestyle inteligente Tá ligado melhor Irmã até segunda-feira Que ajuda o mundo Entra pra ronda E fala de falar besteira Eu faço a proposta Corrente é de ouro Pra combinar Com o solzinho Da re-rap Que cê gosta O que é que eu tô usando Deixa eu te falar De improvisado Procuro com o nacional Pra levantar minha quebrada É foda né Pra ganhar um pouco Mais de nome E prova que eu sou Sefeito homem No final da conta Eu faço proceder Sua mãe é melhor que eu Sabe com quem Ela te traz Se eu te bater Falou que eu era Pra quem Cê não me engana Falou que quer pro nacional Agora pra ganhar fama Então Larga de contradição Cê tá ligado Que eu chego aqui Na improvisação Eu quero ganhar fama Sim é dessa vez Pra não cumprir no prato Igual vários vezes Eu não me tenho ficado Acabou com esse cara Com um bicho pesado Cala logo E para de desculpa Trepe ou do meme Eu não pego A levada nunca E para de desculpa MC fracassado Botando já com paludite Mas na moral Eu falo já com paludite Cê tá ligado nessa fita Pra você não acredite Agora eu falo pra você Sem shering De bater qualquer um E ler essa fita Tem repite Não entendi E essa rima foi fraca Por isso que o MC Refel não se destaca Aí meu mano Eu não me desespero Bota tu contra o Yuri Beat Kong Ele ganha de 1 a 0 Aê 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 Olha então eu falo pra você Na batida Fico dia zero Que beat uma coisa Que cê nunca vai fazer na vida Então Cê sabe a lua é cabo É pokémon Esse é o shaman Que tem um fogo no rabo E minha dica Agora a rima é trágica Eu não sou shaman Mas no rap eu faço mágica Olha como eu chego Eu te passo inox Caiu na rima E no beatbox Na mão Nessa fita você é o infeliz Tá fuspindo Mas foi beatbox O Cris Aê Então cê tá ligado Pode crer O Cris O seriano Todo mundo ganhou a você Eu busco o resto Na rima E no zeneio É nesse prato Eu busco na cara E mostra o dedo do meio Meu dente tá brincando Porque se esconde Eu sigo desenvolvendo Mas seu dente que escondeu Porque aqui ninguém tá vendo Aê Precisa de falar Como é que é Você é fraco Tal de MCB A minha tua mãe é tipo No colo da cereja Pulei no c*** dela Pum Sai em outro planeta Caralho Olha como se vai ficar O bravo não ganhou Comer no erro Se sair em outro planeta Você é fraco Aí tu visita o seu primo César Lá no planeta do Imacato Aê É o seu nome É o seu nome É o planeta do Imacato Todo mundo dando bem-vindo Chegou em São Gonçalo Aê Eu sou Johnny MC Então você não dá chão Porque esse papuíro saiu daqui Papuíro é muito chão O que eu tô te dizendo De Banturifo está no papuíro O saco réu Você não é o Tarzão Olha só Sobe em cima e se perdura Na p*** do meu supor Eu não sou Tarzão Mas o irmão tá me estertando O seu Tarzão Mas eu como é o macacaxi Tá da sua irmã É o seu nome É o seu nome É o seu nome Acaba com a minha luxúria Mas tá tranquilo Eu vim da rua Só sobra minha literatura Eu posso piscar ele pesado Eu vim do Rio de Janeiro É falar na roupa Você é horrível Você é o Felipe Escudeiro Tá ligado meu parceiro Aqui eu tô tranquilo Eu não sou escudeiro Eu tô com colete A prova de vacilação Essa é a parada meu mano E aqui não tem ideia errada Que esse c*** menor Que explana Porque nós soporta a roupa Da importada Se liga só no bagulho Faça o freestyle E eu sou competente Mano, não Vendeu ideia Declique em tanto De novamente Eu faço isso O meu parceiro E eu vou rimando Agora O carro da funerária Tá te esperando lá fora É real Eu não tô arrumado Agora na aldeia A Ravena tá bem Mais bonita Eu vim pra cá Pra na roda cultural Achando que o que importava Era a rima Mas tudo bem Não desmereço Olho pra você E olha só No futuro Claro que eu não me esqueço Porque você é a Ravena Ok Só que acho que não tá pronta Pra briga É uma jovem titã Tio, esse já é um titã Tipo da gressa antiga Eu tô chegando na rima Acho que agora você não pegou Porque o freestyle que você mandou Tio se já respondeu e você decorou Minha mente não é feita de resto Só se você é só mina sagaz A minha mente hoje é feita de resto Feita de todos os seus restos mortais Só que eu vou fazer no meu freestyle E agora que eu sou verdadeiro O seu verso não salvar a vida Você é MC não é um bombeiro Vá fazer mão ao meu verso agora Porque você sabe se joga Tu é rima Era melhor se fosse bombeiro Porque hoje o Tio se te afoga É, 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 é É, é, é É, é, é Ô Dudu O meu MC vai cavar a sua sepultura Você falou que a vida é dura Só que água mora em pedra dura Tanto bate até que fura Eu esqueci que era outro verso, mano Só que na batalha eu tô improvisando Mano, cê tá iludido Teu anguice tatuado Teu freestyle tá perdido Não tá perdido Mas disso eu sei Eu encontrei o anguice desses mares Eu sou rei Tanto bate até que fura Que besteira Eu nasci na cadeira E de onde eu dei E nós só pula da pedreira Mano, sabe que eu sou sensei Você conquistou isso no mar Numa pirata que é rei Aí Sabe que eu sou fistaleiro Eu nasci pra ser major Você ainda é marinheiro Nasceu pra ser major Mas serei meu amigo Sabe que quando entra no meu mar Semano corre em perigo O cara falou que é pirata Mas foi espanhar Na hora da guerra O fracassado nem sabe atirar Mano, sabe que eu faço improvisado Pirata, hoje eu vou nadar na prancha Eu sou surfista prateado Corra Namorão sem bobeira Tô igual pirata Ó o bano e a caveira Mas sabe que nesse man é magra gético Chama mais três amigos Que vocês viram um quarteto patético Ei, você pode até gostar Incrível O seu fistale é filho daquela vida É incrível Mano, sabe que eu sou sujeito homem Não preciso de quarteto Eu sempre me garantindo o meu nome Aí, gente Você não tenta Eu que tenho quarteto E tu que vai nas costas do Césio 90 Hoje nós vamos falar de MCs assustadores Salve, salve Quebrada Você já viu um MC assustador Aí no seu bairro? Se sim, diz pra mim Se não, não tem problema Muito obrigado pela presença de vocês aqui Quem tá falando é TH E eu já quero falar pra vocês A pessoa que desce o like aqui Ela ganha a bênção do dedo abençoado É aquele dedo que onde você clicar No seu jogo No seu Free Fire No seu CS No seu LOLzinho Você vai conseguir Kills E você vai conseguir ficar forte Então se você joga Usa o dedo pra dar o like E aí você vai ver Que você vai ter a bênção do dedo do like Muito obrigado Se você quer ver as rimas Com os MCs assustadores Coloca a gente E vai ter salve no final do vídeo, hein Se você quer receber um salve Deixa o seu nome aqui